Olá, gente! Sou o deputado federal Diego Coronel, do PSD da Bahia. Chegando agora aqui na Câmara Federal, venho de uma experiência de ter sido o prefeito da minha terra de Coração de Maria. Depois fui deputado estadual com muito orgulho e agora chegando aqui em Brasília. Por ter sido o prefeito da minha cidade de Coração de Maria, uma cidade de 25 mil habitantes, a gente chega aqui com uma grande missão, a missão de poder representar os municípios de pequeno e médio porte do nosso estado. A gente sabe a dificuldade que os municípios enfrentam, então a nossa bandeira municipalista tem que ser a nossa bandeira aqui na Câmara. Ser esse elo de ligação, essa ponte que liga o Congresso Federal, que liga o Palácio do Planalto com o Presidente da República, juntamente com os municípios que mais precisam. A gente sabe a dificuldade que o município enfrenta e sabe que sem a ajuda do governo federal é muito difícil administrar nos dias de hoje. Então é por isso que eu estou aqui na Câmara Federal, para poder representar, entendendo bem as dificuldades que o município enfrenta e a partir daí poder ser esse elo de ligação e poder trazer desenvolvimento para os nossos municípios da Bahia.